Tudo bem, estamos gravando. Ok, eu tenho que mudar a música. Só um minuto. Espere, espere. Só um minuto. Ok, então vá em frente e introduzir as coisas e tudo isso. Ok. Eu sou a Newton, né? Ok. Bom, gente, a gente vai começar. Estou super contente de vocês estarem aqui. Eu vou agradecer para o Gary e eu vou pedir para ele fazer uma brevíssima introdução sobre o IFT para as pessoas novas. Porque tem um mix de gente. Tem gente que já fez os cursos, tem gente que vai fazer os cursos, tem gente que ainda não fez os cursos. Então, como eu vi que tinha vários tipos de pessoas, ele vai fazer uma introdução super breve só para pôr todo mundo mais ou menos a par do IFT. E outra coisa que ele me pediu é que vocês façam as perguntas. Vocês me mandaram, foi legal porque me ajudou também, já pensei na tradução, mas vocês levantem a mão como ele vai ensinar, que é para levantar a mão assim, mas eletronicamente. E aí vocês fazem as perguntas e ele vai chamando um por um que levantou a mão. Então, eu não vou fazer perguntas sobre que vocês me passaram por escrito. Vocês vão levantando as mãos e falam em português e eu traduzo tudo para o inglês. Ok? Vocês estão mudos, mas ele vai, cada vez que uma pessoa levanta a mão, ele faz vocês se tornarem falantes e aí vocês vão poder fazer as perguntas. Então, Gary, we thank you for being here and we ask you to do a brief summary about EFT because we have different kinds of people with different experience. Ok. Alright. So, EFT in simple terms is an emotional version of acupuncture. EFT em termos bem simples é uma uma versão emocional da acupuntura. We tune in to whatever our problem may be and we stimulate the meridians by tapping on them with the fingertips. A gente se volta, foca na questão que a gente vai trabalhar e a gente estimula os terminais dos meridianos que circulam no nosso couro. Thus, we don't use needles like acupuncturists do. Então, a gente não usa agulhas como acupunctura tradicional. o que vai simplificar muito o processo. Eu introduzi o EFT há 20 anos atrás. 30 anos atrás, quase. Ok. 20 ou 30? 20. 20. Ok. E eu não tinha ideia de que ia se espalhar pelo mundo inteiro tão rapidamente. reduziu o processo regular terapia de meses ou anos até minutos ou horas. E ele reduziu o processo da terapia convencional de meses ou anos para dias ou horas. Ok. Por causa da sua popularidade e o que eu ofereci ao mundo com generosidade e não pus nenhum impedimento legal nenhum tipo de cerceamento nenhum tipo de royalties nada. Muitas pessoas que aprenderam o EFT foram transformando o EFT conforme as suas próprias crenças. Isso resultou em centenas de variações do EFT na internet. Sempre feito por pessoas muito entusiastas. não há dois EFTs na internet que sejam iguais. Todos completamente diferentes um do outro. E diferentes do original que você aprende aqui. diferentes do original que você aprende aqui comigo nos cursos. Ok. EFT 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 Por causa de tantas variações, acabou ficando muito confuso o que é realmente o EFT. E por isso que a gente está fazendo esses cursos, para quem quer realmente aprender EFT, aprender com a fonte. Então, vocês vão ali, como eu coloquei lá naquele tutorialzinho que estava online, vocês vão com o cursor, vocês põem o cursor na tela, e vocês vão onde está escrito participantes, está escrito 79 participantes ali embaixo. Conforme vocês põem o cursor na tela, vai aparecer essa faixa preta embaixo, onde tem dois homenzinhos, que dá para ver do ombro para cima, e está escrito participantes. Acharam? Aí vocês clicam ali, e vai aparecer uma outra telinha menor, onde vai aparecer raise your hand, que quer dizer levante a mão. Ou quando você clica, aí volta para, clica no raise your hand, vai voltar para lower your hand, quer dizer que a mão está abaixada. Então, quando você clica, aparece uma mãozinha lá junto com o teu nome, porque você levantou a mão, e quando você clica, você abaixa. Então, cada vez que vocês querem, vocês estão com a mão abaixada, cada vez que vocês querem fazer uma pergunta, vocês levantam a mão. Raise hand. Né? Essa aulinha de inglês. E aí, cada vez que vocês querem abaixar a mão, vocês lower hand. Ok? Ok. Alright, so I see a lot of questions here. Go ahead. Eu estou vendo muitas questões aqui. So I am now going to unmute Livia. Agora eu vou chamar Livia. Ok, there she is. Hello. Oi, Livia. Fala um pouquinho para você aparecer. Nossa. Bom, nós não podemos ouvir ela. Livia, a gente não está ouvindo nada. Nossa. Livia, se você quiser fazer uma pergunta, melhor você mandar para o Luciano, que assim eu leio, porque não está... Eu disse para ela que talvez ela escreva a pergunta, porque... Ok. Eu acho... Alright, unfortunately, I had to mute her, because we couldn't hear her, and so on, so... Ele teve que pôr você mudo, porque não dá para ouvir, mas você escreve para o Luciano, que ele manda a pergunta para mim por Skype, pelo Face. Ok, so let's go on to Elton. Elton, E-L-T-O-N. Elton. 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 Eu estou falando aqui da Itália. Ele está na Itália agora. Ok. Pode falar, Elton. Boa noite para mim aqui, para vocês também e para todos os parentes. Já posso te perguntar? Pode, pode fazer. Pode fazer. Estou fazendo devagar para eu poder... Ok. A minha pergunta é sobre quando você está fazendo o EFT, mas com um fundo de pouca crença na eficácia do... Ok. Ou você precisa ter totalmente convite do processo? Tá. Deixa eu falar. Ah, Gary. He... He's asking, What about a person who has little beliefs or conviction about the EFT efficiencies? Should we need to have the conviction that EFT is efficient to work with EFT? Well, before I answer the question, there's something else we need to cover, Sonia, so just say that, would you please? Antes da gente responder, precisamos falar sobre uma coisa. Ok. Just in case, the internet goes down, or my internet goes down, se a minha internet cair, Olha, se em 10 minutos eu não voltar, espere 10 minutos, mas se em 10 minutos eu não voltar, é porque eu não vou conseguir voltar mais, porque ele mora num lugar que às vezes a internet cai, mas raramente. Mas ele quer deixar vocês avisados. Não é, geralmente não é um problema, mas uma vez aconteceu e ele então quer prevenir vocês disso. Ok. Agora, para a questão do Elton. Aí vamos voltar à questão do Elton. Quando eu trouxe o EFT pela primeira vez para o público, ele foi carregado com muito ceticismo por parte do público, né? As pessoas simplesmente não acreditavam que isso funcionava. As pessoas simplesmente não entendiam que aquilo funcionava. Mas eu fiz, eu apliquei o EFT junto a pessoas que não acreditavam, o EFT funcionou. E muitas vezes você não precisa acreditar, mas você precisa fazer o EFT. E muitas vezes você não precisa acreditar, mas você precisa fazer o EFT. Depois de um tempo, quando eu me tornei mais convencido sobre isso, assim foram as pessoas que eu falaria com. É, eu fui, ele foi trabalhando com o EFT, foi vendo que funcionava, funcionava, e aí ele foi ficando mais convencido do EFT, aí ele foi, as pessoas foram acreditando, ou pelo menos foram, eles provou que funcionava e as pessoas foram aderindo cada vez mais. Entretanto, é importante compreender que, para fazer o EFT bem feito, você tem que saber toda a parte sofisticada do EFT, porque você tem o básico e algo mais sofisticado. Infelizmente, muitas pessoas que aprenderam o EFT ao redor do mundo, Aprendeu apenas o básico e talvez um pouquinho a mais. E eles ficaram muito entusiasmados com esses usos principais. E eles ficaram tão entusiasmados com esse uso iniciante do EFT. Mas aí eles acabaram tendo alguns fracassos, porque eles não sabiam essa parte mais complexa. E aí eles vão falar, bom, o EFT não serve para isso, para esse sintoma, essa doença, essa dor, porque eles não sabiam a parte mais sofisticada. Então, para casos desafiantes, a gente precisa saber a parte mais complexa e mais sofisticada do EFT. E essa parte, no nosso curso, a gente vai aparecer tanto a parte mais básica quanto a mais sofisticada. Eu disse que durante nosso curso, nós cobramos mais básica quanto a mais sofisticada. Ok. Elton, a questão está ok para você? Ok, muito obrigado. Ok, obrigado. Alright, so we'll go on. To Christiane Raga. Christiane? Está aí, Christiane. Last name is R-A-G-A. Christiane Raga. I don't know. Oh, wait a minute. Unmute, just a second. Ok. She's unmuted, if she can talk. Are you there? Christiane, você está aí? Yes. Ok. So speak a little, so we can see you. You said that in English. Ah, Christiane, fala um pouquinho. Ah, já apareceu. Desculpa gente, eu falei em inglês. Pode fazer a tua pergunta. Gary, eu gostaria de saber se no seu tempo de prática de ST, é possível afirmar que a ST traz a cura para os males físicos e emocionais? De males emocionais? De físicos. E físicos. E físicos. Gary, she wants, she's asking that with your EFT experience, you can affirm that EFT really How do you heal emotional and physical issues? Well, of course, we've been doing it for 20 years. Sim, naturalmente, a gente está fazendo por 20 anos. Um, but the the... How well you heal these things is dependent upon how well you understand EFT and how it works. Mas, pra eu saber quão bem você vai conseguir curar, pra eu saber quão bem você sabe o EFT, how much they know about the EFT. Ok? Sim. Sim. Ok. Por exemplo, eu tenho trabalhado por anos com veteranos de guerra que tinham uma desigualdade de estresse post-traumático. Pois eu trabalhei muitas vezes com os veteranos de guerra que tinham um forte estresse post-traumático. E eu tive 90% de sucesso, que é uma taxa muito alta. E aí eles não tinham mais aqueles pensamentos intrusivos, pesadelos, todos os efeitos do estresse post-traumático. Ele curou, teve 90% de... Mas se você está usando o EFT ainda como uma prática muito iniciante ainda, você não chegou àquelas artes sofisticadas que o EFT tem, você não vai conseguir pegar esses casos mais complexos. Você não vai conseguir esses níveis de cura que hoje ele consegue. Ok. Does that answer the question for her? Você acha que ele respondeu pra você? É porque quando se fala em cura definitiva, as pessoas associam a alguma coisa mais de falatanismo, de pouca credibilidade. E isso é visto nos relatos aí do Gary, nas referências dele, que realmente a cura é possível através da EFT. Eu não entendi, você vê que é possível? Ele tem dito que é possível, mas existe essa desconfiança, vamos dizer assim, é isso? Isso, quando se fala de cura, as pessoas associam a alguma coisa sem credibilidade, né? A gente ainda não tem conhecimento disso, não tem estudado. Ok. Eu vejo que é uma cura. A gente ainda não tem conhecimento disso, não tem estudado. Ok. Ela concorda com você que você realmente tem que cura o caso, o caso, mas porque ela sempre tem muita confiança em todos esses healers, porque ela é sempre associada com algum tipo de processos de não seriosos. As pessoas não se veem mais comercial ou mais charlatanismo. Eu não sei se tem essa palavra em inglês. Sim, sim. Sim, sim. Nós entendemos que você está fazendo algo diferente e realmente... Você realmente afirmou que você cura, realmente cura a pessoa. Sim, eu não estaria aqui se não tivéssemos. Eu não estaria aqui se a gente não curasse. Ok. Ok, então nós devemos continuar? Oh, Gary, deixa eu me perguntar, por que eu não vejo a minha própria no escritório? Porque eu não estou vendo eu aqui. E às vezes eu estou falando... I always see myself and this time I don't see myself. I don't know why, but I'm seeing you and it's being recorded, but I see you, so I don't have the answer to that. Ok. You may see yourself later, however. Ok, but... Ok, so let me mute her. Ok, let's go to Carlos... C-O-E-L-H-O, Coelho. Carlos Coelho. Pode fazer a tua pergunta. Para falar um pouquinho... Está ouvindo? Estou ouvindo. Estou ouvindo. No manual do Greg, lá na parte de toxina, ele indica fazer a EFT no chuveiro. Eu pergunto, quando ele indica para fazer no chuveiro, é por causa da água? Se for, quer dizer que se eu aplicar o EFT dentro de uma piscina, o efeito talvez seja mais imediato? Quer saber se ele já fez o tratamento EFT dentro de uma piscina, além do Dave, aquele que tem a fobia da água. Além do David, né? Sim. Tá. Vou perguntar isso aí, depois se quiser você fala mais, senão eu me perco. Gary, ele disse que ele viu você falando, que por causa da toxina, você advise pessoas para fazer EFT no chuveiro. É por causa da água. Ele perguntou se se você fizer EFT no pool, é melhor, você ter mais mais resultados. E ele perguntou se você já fez EFT no pool além do David, não, ele conhece você fez com o David, mas o manhã tem a fobia, mas ele quer saber se você fez mais EFT no pool. Além do David? Sim. Porque ele está perguntando se você você falando EFT para nós fazer EFT no pool. Porque dos toxinas, eu acho. Ele disse. Você disse isso, Gary? Eu não sabia que foi melhor no chuveiro. Não, não. Eu não me lembro nunca dizer algo assim. obrigado por isso. Obrigado por isso. Obrigado por isso. É, ele não se lembra de ter dito alguma vez que era melhor fazer o EFT no chuveiro. Onde você viu isso? No manual tem. No chuveiro eu fazia em cima da madeira que ele comenta. No banheiro que ele fala. No banheiro. No manual? Mas que manual foi? do 2004. Ele está no site de vocês. No meu site não tem o manual. Tem. Aí fala assinado para o Emo Free lá. Eu posso até ver aqui quanto a gente vai fazer depois eu te mando ele. Eu te falo qualquer parte do que eu falo. O manual não está mais no meu site faz tempo. Não. Está no seu lá que eu baixei essa semana. Lá no Sônia Novinsky. Aí tem a partidão que fala sobre ele. A gente tirou faz tempo. Não sei se voltou. Mas ele nunca fala. Está escrito lá isso? Tem. Ele explica que alguns casos do EFT se não funcionar talvez seja devido da alimentação. que tem essa parte que ele fala. E tem também que ele fala que ele indica em fazer no chuveiro. Só que eu não estou lembrando aqui a parte certinha. Aí eu vou ver aqui e depois você bota a pergunta comigo de novo que eu te falo onde é que ele está. Aí eu leio direitinho a parte do manual dele. É, depois você me manda porque eu também nunca vi isso. Eu revi esse manual. Mas esse manual eu não sei. E bota para o final da fila aí que eu passo de novo. Aí eu passo a pergunta de novo. Tá bom. Tá. Ok. Ele disse que ele viu no manual que o EFT você disse que o EFT no chuveiro foi um pouco melhor porque tem o ar e o ar é bom. eu acho que é algo que foi adicionado no manual de alguma forma. Eu não acho que eu nunca disse isso e ele talvez tenha estado leu o livro de alguém sobre EFT. Ele disse que ele nunca falou isso e que também nunca leu isso. Eu vejo o que eu falo. Tá. Ele vai dizer, ele vai procurar lá depois ele vai dizer onde que ele leu. Centenas de pessoas escrevem livros sobre EFT e falaram algumas coisas assim. Mas ele falou que viu isso no site da gente. Isso que eu não tô entendendo, mas vamos ver. Ele disse que ele viu em meu site. isso. Então, eu não sei o que está acontecendo nisso. Ok. Bom, achei, achei. É lá no método 2 evitar toxinas de energia. Ele falou tira a roupa e toma o banho. Eu tirei do site, não tá no meu site. Eu não sei. Tá, ele tá no sonho lá onde você tem a partezinha lá de de EFT lá. Aí tem o manual lá do lado embaixo. Ah, só se... Bom, vamos continuar. Depois você fala comigo, eu vou tirar isso, porque eu não sei como é que isso foi parar aí, porque não der no... É no seu site pessoal, Sônia Novinsky. É no site Sônia Novinsky? Isso. Sônia Novinsky.br. Ah, então não é esse site, Sônia Novinsky.br. Esse site eu não tô usando mais. Acho que deve ter ficado lá. Aí ficou lá, então. Alguém deve ter agregado isso lá e acho que acabou ficando e eu não vi. Entendeu? Aí eu achei, ó. Aí ele fala, ó, tira a roupa e tome o banho ou vá embaixo do chuveiro sem utilizar sabonete. Manda o texto pra mim, por favor. Porque esse não é o site do Hemofri. Esse é o site... É um site particular meu e que eu acho que alguém fez uma tradução e eu pus lá faz muitos anos e ficou. Mas eu escuto muito, gente. Não faz sentido. O que você tá usando? É o hemofri.com.br. Não, o hemofri.com.br. Não, o hemofri.com.br. Não, o hemofri.com.br. Pode mandar pra sonia, arroba sonianovisk.br.com.br. Ok. Sim, você pode ir. Ok. Ok. Deixe-me mutar, Carlos. Ok. Ok. Angela, Virginia, Aguamera. Can you see all that? I don't know how to say it all. I don't see... Angela Virginia. Yeah. você tá aí? Tô aqui. Tô aqui. Então, fala um pouquinho pra chegar. Oi, Angela. Tudo bem? Tudo bem? Fala de pagar pra mim, anotando e traduzindo. Tá. Eu tô falando de Brasília. Eu tenho lido bastante coisa sobre o IFT e tenho aplicado. Agora, eu queria entender melhor quando nós aplicamos em outra pessoa. Como que funciona isso? Porque eu tenho tido algumas curas em fazer auto-aplicação em mim mesma. Mas, eu queria entender melhor quando que a gente aplica no outro. Entender como assim, como funciona quando a gente aplica no outro? É, exatamente. Como funciona quando a gente aplica no outro? Aham. Ok. Gary. She's talking from Brasília and she is reading a lot and self-applying a lot and it's she had some heels and she is very satisfied and apply in herself but she doesn't know how it works on she's applying in another person. how it works because she understands that EFT is self-applying process but she doesn't understand how it works when she applies in the other person. You understood? Well, it's one of the advantages of EFT is it can be self-applied. One of the one of the of EFT is that it can be self-applied. of EFT for one person to help another. And that's why therapists use it a lot. And the process is the same as self-application. You just walk somebody else you just take somebody else by the hand step by step through it. Você pega uma pessoa como se pegasse pela mão e vai atravessando o processo com ela. Você vai fazendo ou você faz nela ou ela faz nela mesmo e você vai ajudando ela acompanhando ela. I think maybe she wants to know what we say and something like this what we have to say when we are applying the other person or the person say or I say the therapy says or the person says Eu completei um pouquinho mais do que você queria saber. Entendi. Eu gostaria de aplicar nos meus filhos e eu queria entender se eu falo ou eles falam se eu toco eles tocam a dúvida exatamente é o processo em si mesmo. exactly what I said she wants to apply in her children and she wants to know if she says something or they say something how it goes on well okay I Sonia the I have to make the assumption that they have learned they're using EFT they've learned it from me and not from some other book some other place you know because it's going to be very difficult to answer because on our tutorial you know it's it's walks them through it very simply and and on our EFT manual it's been translated it walks them through it very simply so you're going to have to maybe ask her something I've got to have more information than that because I don't know what she thinks EFT is eu tenho lido através do André Lima she reads André Lima ok thank you André Lima is not a good source to learn EFT o André Lima não é uma boa fonte pra você aprender o EFT he's very enthusiastic he is a very good salesman ele é muito entusiasta mas ele é muito bom vendedor ele não assistiu nenhum dos nossos cursos sofisticados e ele mudou o processo de EFT tanto que hoje eu não consigo reconhecer no que ele faz o EFT ok I'm sorry to have to say that but that's the kind of thing that happens when you get so many different versions of EFT out there Eu fico chateado de ter que falar isso mas é o que acontece quando você tem tantas versões de um método terapêutico para tomar conta para resolver essa confusão eu pus no meu website um tutorial completo do EFT mas que por enquanto está em inglês ele não substitui o curso que eu dei esse curso que eu dei esse curso que a gente fez mas ele dá o básico ele por enquanto está em inglês mas graças a Sônia aqui a gente tem uma equipe que deve estar traduzindo porque a gente já traduziu os vídeos a gente vai traduzir o tutorial todo até o fim do ano ou um pouco depois se a gente conseguir mas ele disse que mesmo esse tutorial não substitui o curso mas é uma como se fosse um bom método de acompanhamento do curso e esse curso que você vai começar agora é já encerrou as inscrições não estão abertas ainda estão abertas e nesse curso é nível básico ou nível básico e mais sofisticado é vai do da gente ensina do básico até o sofisticado e depois a pessoa tem que praticar e por isso que a gente tem pode fazer grupo de estudo vocês fazerem grupos de estudos entre vocês e lendo a newsletter dele e conversando nos grupos que a gente tem nos grupos a gente faz grupos fechados no face para cada turma de alunos e aí lá a gente discute as coisas fica sempre lá entendeu e vai praticando e ele faz webinários como esse dentro dos grupos faz para as pessoas que assistem os cursos tudo e faz também aberto e aí as pessoas vão aprendendo ok 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 целia brun brun Célia Bruno Olá Oi Célinha Boa noite, eu estou falando de São Paulo É sobre É sobre Isso mesmo que ele estava falando Agora a respeito da De A gente Passar As nossas crenças Para o IFT Eu perguntaria o seguinte Ele Não existe Por fim A pessoa não acaba Imprimindo As próprias crenças Sem querer no IFT Ou ele diria que só A forma pura Do IFT, conforme Ele ensina Seria a mais indicada sempre Porque eu imagino assim Eu não sou terapeuta Sou por enquanto Uma curiosa Mas eu fico pensando A pessoa que usa Diversas técnicas Em terapia Ela jamais poderia misturar Uma outra técnica Junto com o IFT Na verdade São duas perguntinhas Acho que dentro De uma pergunta Está duas perguntinhas Uma pergunta É Quando estamos Fazendo IFT Estamos Charging O processo IFT Do we Our own Beliefs It's Only Pure EFT You Teach That is the EFT we should do. That we need to refuse when people mix EFT with other kinds of therapy. That's a good question. Well, you need to understand what pure EFT really is before you can even begin to evaluate somebody else's version of it. I read your books. Yes. You read my books? Yes, all of them. Okay. Gary, repeat because now I lost to translate for everybody. Okay. You need to understand pure EFT before visiting anybody else's versions of it. That way you will really be able to understand the difference. If you go to somebody else first and then come to us, it will be very confusing. Se você for primeiro para outra pessoa, né, que ensina uma outra técnica e depois vai vir para o EFT, você vai ficar muito confuso. Okay. Celia also said she read all of my books. A Celia disse também que ela leu todos os meus livros. I have not actually written the book in years. And as a result, there have been many refinements and updates since those books were written. And they are all contained in the tutorial on my website now. E a fonte mesmo para aprender EFT é o curso dele e o tutorial. Okay. More? É só para falar, Sônia, que eu estou inscrita nesse curso e estou começando o curso. She's going to do our course. Your course. Alright, great. Okay, thank you, Celia. Thank you. Okay. Elaine Bernassi. Elaine. Oi, boa noite. Oi. Boa noite. Muito prazer estar falando contigo. Gary com a Sônia. Minha pergunta é sobre a questão da parte neurofisiológica associada ao EFT. Eu estive lendo recentemente sobre isso e para mim fez total sentido. Ela está perguntando sobre a psicologia neurofisiológica associada ao EFT, porque ela lê algo sobre isso e fez muito sentido. Então, ela gostaria de saber a sua visão sobre isso. Muitas pessoas, inclusive cientistas, neurocientistas, escreveram livros e artigos sobre como eles veem o EFT e como o EFT funciona. Eu li a maior parte deles e eu realmente não acho que eles são muito acurados, muito justos. O interessante é que nunca nenhum desses autores passou por nosso treinamento. Eles aprendem o EFT no básico do EFT e concluem que eles sabem o suficiente para dizer para todo mundo como o EFT funciona neurofisiologicamente. Eu acho que o EFT vai para áreas que estão um pouco além do âmbito científico. Eu sou um engenheiro, um cientista, com background. Eu sou um engenheiro, um cientista, com background. Então, eu não sou um novato no processo científico de forma nenhuma. Mas tem uma coisa no processo do EFT, como ele funciona, que a ciência não chega lá, que não é coberto pela ciência. A simples explicação do EFT eu pus para o público há 20 anos atrás, aquela parte mais simples. E isso é a causa de todas as emoções negativas. É uma ruptura no circuito energético dos meridianos do nosso corpo. Essa é uma explicação científica que cobre o básico. Ok. Eu espero que isso possa ajudar. Eu acho que isso pode te ajudar. Quer dizer, ele está dizendo que o EFT toca numa área que está um pouco além da ciência. E é por essa vertente que o EFT tem evoluído. É que ele vai... Depois a gente vai dar um curso sobre essa parte mais evoluída, que vai ser o Optimal EFT. Ok. Ok. Então, vamos lá? Vamos. Ok. Ela pode ir para frente? Você quer falar mais alguma coisa? Eu só me mutei, então... Ok. Ivone Tosta. Ivone Tosta. Oi, Sônia. Oi, Ivone. Oi, Gary. Oi. Oi. Então, eu fiz esse último curso, gostei muito, adorei. Ela fez o nosso último curso, ela amava. Ok. Então, eu queria saber, não sei se é a hora, mas eu fiquei na dúvida em relação ao tratamento para emagrecimento. Onde eu ataco? Aham. Ela tem algumas dúvidas sobre o problema de obesidade. Onde ela teve que fazer o principal ataque, ou o primeiro ataque para o assunto? Isso aí. Ok. Um dos mal entendidos sobre o EFT... Um dos mal entendidos sobre o EFT... É que o EFT, ele vai tomar conta dos problemas de emagrecimento, de obesidade por si mesmo. Isso não é verdade. Mas ele é de uma ajuda essencial para a perda de peso. E eu acho que todo programa de emagrecimento deveria incluir. E todo programa de perda de peso deveria incluir o EFT. Entende? Então, ele não dá conta de tudo, mas ele é uma grande ajuda. Então, com o EFT, nós procuramos a causa de porquê nós comemos e ganhamos peso. Porque o EFT vai olhar as causas de porquê a gente come demais e ganha peso. E essas causas, elas têm a ver com algo que está em todos os problemas que a gente pode abordar. Eles são, então, as cargas emocionais, né? Onde a gente vai atacar? Nas cargas emocionais dos eventos específicos da vida dessa pessoa. Que causa esse desconforto, essa inquietação. E vem essa ansiedade que a gente tenta tranquilizar com a comida, o alimento. Então, o alimento é uma maneira da gente se sentir melhor e cuidar da nossa inquietação, da nossa ansiedade. Então, o alimento é um alimento. Nesse curso, a gente ensinou algumas formas, né? As principais formas de como a gente chegar, né? Ser um detetive e chegar nesses eventos específicos. E a carga emocional deles. E a carga emocional deles. E a gente vai fazer um efeito. E na medida que a gente dá conta desses eventos específicos com o EFT e que a gente pode fazer isso e isso é eficiente. E aí, quando a gente dá conta da carga emocional desses eventos, a gente vai dar conta da ansiedade que faz a pessoa ir lá e invadir a geladeira e comer o que não precisa. É um elemento essencial para mim no programa de emagrecimento. Isso responde a tua questão? Totalmente. Eu só queria deixar um depoimento para todo mundo que está na sala. E responde totalmente. Eu quero te dar um testemunho. Ok. Porque eu comecei desde o início do curso, eu comecei a fazer para a paz interior e realmente eu estou assim muito tranquila. Eu tenho assim feito um bem imenso. Então, eu gostaria de te agradecer. Espera aí. Desde o início do curso, eu fiz o EFG para a paz interior. E eu sou muito tranquilo. E muito tranquilo. Tranquil, tranquil, yeah Tranquil Thank you And I want to thank you Okay, thank you Muito obrigado Okay, so we'll go on to Liliane Liliane Yes, I'm here I'm here, I'm here, I'm here Okay With visual now Yes, okay Great Hi Gary Hi I'm so Pode falar em inglês Mas aí você fala devagar Para me traduzir para as pessoas Okay Nice to see all of you É, legal ver vocês todos aí And especially Gary and Sonia Especialmente o Gary e Sonia Thank you And I went I came in Running because I was attending a patient I'm a dentist, I was in a clinic Eu vim correndo Porque eu estava Eu sou dentista Eu estava atendendo um paciente Okay And because I wanted to also Contribute Giving this testimony Eu gostaria de contribuir Dando um testemunho See I started the EFT about 7, 8 years ago Eu comecei o EFT há 7, 8 anos atrás And I was so enthusiastic that I started passing it around But I read Gary What's that? The manual For sure The first manual But I needed someone to pass the information to me So I went to Carol Luke I went to Brad So I went to everybody To get information Person to person, you know Ela leu as coisas do Gary Mas ela começou Faz 8 anos Mas ela ficou tão entusiasta Que ela começou a procurar todo mundo Então todos os discípulos Ex-discípulos do Gary Ela foi procurar todos eles Right So After I did the course With Sonia Translating with Gary and Sonia Depois que eu fiz o curso Da Sonia e do Gary Que a Sonia traduziu I noticed that I was passing the EFT That wasn't exactly as Gary thought Even after reading the manual É, eu vi que eu não tinha chegado ao EFT realmente Original, a fonte Eu fui pegando algumas coisas aqui ou ali Mas não estava sendo fiel à fonte Mesmo lendo o manual Depois que eu fiz o curso And in the course Gary gives all the techniques The movie and all those techniques In separated blocks That facilitates That helps us to understand better The procedures Então, e nesse curso O Gary vai ensinar Todas as técnicas As técnicas do cinema De contar as histórias São em blocos Bem separados uns dos outros O que facilita a gente saber E entender Como são diferentes E quais são os procedimentos Que a gente tem para usar no EFT E foi legal também porque eu consegui um certificado Que deixa meus pacientes tranquilos Eu não sou uma psicóloga Eu não sou uma psicóloga Uma terapeuta Mas eu já sou uma terapeuta E trabalho com os pacientes com EFT Ok Com bons resultados E ela tem tido bons resultados Esse era meu testemunho Mas eu quero perguntar uma coisa para o Gary Ok Ela quando ela estava traduzindo vários cursos E dando cursos de EFT E ela é uma hipnoterapeuta Que faz um relaxamento guiado Alguma coisa assim Que tranquiliza a pessoa E o processo Exatamente Então eu gostaria de perguntar Gary Por favor Se eu vou dar um curso de EFT Paralelo Com esses grandes, fantásticos cursos Os dois Os dois É como uma introdução Por exemplo Poder eu colocar A relaxamento guiado Meditação Que seria A hipnoterapeuta Em o curso Isso é ok Ou isso seria O que 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 seria Porque eu sinto Que depois de ser relaxado As pessoas Fazam EFT Com mais Eles conseguem Mais Outro Isso é o que eu sinto Olha Então ela pergunta Para o Gary Eu posso Quando eu vou dar um curso De EFT Eu posso então ensinar Um pouco de A meditação guiada O relaxamento Como usar a hipnose E posso integrar isso Com o curso Ou isso vai sair Do que o Gary Aconselha Ou Acha que É correto Porque ela pensa Que depois do relaxamento Que se consegue Com esses métodos O paciente Faz o EFT Com mais Abertura Com certeza Você pode Agregar o que você quiser Eu não tenho feito Nada E não tem sido Necessário Pelo jeito Com que eu uso O EFT Mas se você quer agregar Algo a mais Por favor Tell your client That this is Your addition And that's Different Than EFT For sure Olha Por favor Só para evitar Confusão Quando você vai agregar Outra coisa É uma coisa Que ele pede Muito em geral Por favor Diga para o seu cliente Ou diga para os seus alunos Que isso não é o EFT Isso é alguma coisa A mais Que você agrega Aí vai ficar Claro Sem confusão Ok O que a maioria Tem feito É Tive o EFT E Blended Com várias ideias E ainda Chamaram EFT Então O que ele tem visto É que as pessoas Pegam o EFT E fusionam Com outras Técnicas E procedimentos E chamam Tudo do EFT É isso que dá Confusão Ah Tá E Por favor Eu também Mentiono Lili Então Os nomes Que você falou Que você foi Atrás Antes São nomes Bem conhecidos No campo Porque eles Promovem Eles mesmo Muito bem E eles são Pessoas Muito Legais Mas o EFT Que eles Pusam É Dramaticamente Diferente Do que eu Estou ensinando Depois que eu fiz O curso Sônia Obrigada Obrigada Ok Eu vou Mutar Agora Eu tenho Algo Algo Na Coutinho Vai Me 1 Minuto Então Eu Vou Deixar Ele Deixou Alguma Coisa Acho que Deixou Alguma Coisa Fervendo Lá Eu não Sei Por que Eu não Vejo Eu Aqui Ô Luciano Se você Souver Por que Eu não Me Vejo Porque As vezes É legal Me ver Não Vejo Eu vejo Todo mundo Agora Eu tô Vendo É É É Elton Vocês Podem Fazendo As perguntas Que vocês Quiserem Que A gente Traduz Se Alguém Quiser Falar Alguma Coisa Aqui Pode Falar Ok Ok Pronto De Ok Então Vamos A Beth Boa noite Boa noite Boa noite Eu saí Eu precisei sair do webinário Não sei nem se o que eu for perguntar Se já foi falado Eu tinha Deixar Por um momento O webinário Não sei se eu vou Passe algo Que já Passe Ok Eu tenho até algumas perguntas Eu passei para a Sônia Mas eu vou ver se eu lembro Que eu passei Eu tenho algumas perguntas Eu escrevi para a Sônia Mas eu vou ver Se eu Eu tenho aqui Se eu me lembro Eu tenho todas aqui Uma coisa que eu queria saber Quando o UFT Não está mais Progredindo Deixa a hipótese De ter alguma Alguma substância Intoxicando Alguma coisa Que Eu queria saber Se tem algum procedimento O que poderia ser feito Para Se descobrir O que é Que é Essa substância Que está Funcionando como Uma toxina Uma toxina É que está impedindo O progresso No UFT Aham If I Gary This is a question If I have A UFT process That Doesn't improve I I am I'm stuck In some Moment The client Doesn't go Better You Think Maybe Is A toxin And If It Is What Is Procedure I Should Do To Discover What Is The Substance That Is Toxic And Is Blocking The Process Okay In most Cases Toxins Or Substance Sensitivities Aren't Really The Problem E Muito Are Not The Problem Are Not Na Maior Parte Dos Casos As Toxinas E As Substâncias Não São O Verdadeiro Problem In most In most Cases The Real Issue The Real Problem Is You Haven't Yet Gotten Down To The Core Issue With The Client Geralmente O Que Você Está Talvez Pensando Que A Toxina Em Muitos Casos É Que Ainda Não Se Conseguiu Fazer O Trabalho Do Detetive Para Chegar No Core Issue No Problema Central Que Chama Core Issue Em inglês Que É O Problema Central O Núcleo Central Do Cliente You Have To You Probably Have To Be More Of A Detective Ask More Questions Dig Deeper Ser Mais Detetive Fazer Mais Perguntas Cavar Mais Fundo E Ainda Procurar Mais Eventos Específicos Que Onde Estão A Cargas Emocionais Que São A Real Causa Esse É O Tipo De Coisa Que A Gente Ensina Bastante No Nosso Curso Mas Há Alguns Casos Em que Toxinas Ou Alimentos Podem Ser O Problema I Have Se Cases Where Chocolate Sugar And Wheat Have Actually Caused Depression Eu Vi Casos Claramente Em que Chocolate Açúcar E Trigo Causam A Depressão I've Seen A Similar Thing Where Those I've Also Seen Where Those Three And Alcohol Have Caused Pânico Atacks E E Eu Vi Um Caso Claramente O Álcool Causou Ataque De Pânico Aliás Hoje Veio Uma Paciente Exatamente Assim Ela Veio Hoje Ela Estava Super Bem Já Um Tempo Eu Estava Pensando Em Fazer Ela De 15 15 Dias E Hoje Ela Veio Num Ataque De Pânico Ela Vai Viajar Ela Veio No Ataque De Pânico E Ela Tinha Bebido Muito No Fin Semana Today I Had A Client That Came And She Was Very Very Well For A While And She Is Going To Travel To Europe For Vacation And She Was A LITTLE Anxious I Don't Know And She Drank A Lot In The Weekend And She Came Today In A Panic Attack Yeah Okay Yes And I've Also Seen It Cause Um Hyperactivity In Children E Algumas Substâncias Podem Causar Hiperatividade Em Crianças Sugar Sugar Lots Sugar Many Things Including Underarm Deodorant Including The Soap Residue On Your Clothes Including Numerous Possibilities Muitas Possibilidades De Hiperatividade Em Criança Como Açúcar Pode Ser Até Desodorante Que Você Põe Embaixo Do Braço Alguns Alimentos Que Ficaram Na Roupa Resíduos De Alimentos Nas Roupas O Jeito Como Eu Tomo Conta Disso Eu Uso EFT De Uma Forma Sofisticada Primeiro E se eu Não vou Para Lugar Nenhum E E aí Quando Fico Bloqueado Não Vai Mesmo Eu Vou Procurar As Substâncias Que Eu Mencionei Para Você E Often What I Will Do Is Have The Person Notice With Depressions For Example When Does Your Depression First When Do You Notice Your Depression No When You Have Depression What Did You Just Do Então Aí Eu Quando Eu Vejo Isso Que Não Saio Do Lugar Tem Um Bloqueio No Processo Eu Vou Examinar Por Exemplo A Depressão Quando Você Primeira Vez Você Ficou Em Depressão O Que Que Você Tava Fazendo O Que Você Fez Quando Notou A Depressão Você Entrou No Carro Você Entrou No Car O Que O Outro Eu Forro O Que Você Fez Você Foi Lá E Comeu Alguma Coisa Ok Hold On Second I Got To Do Something Here A Minute Where Is It Here We Go Ok Let 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 Me Give You An Example Just I Have To Wait Eu Vou Te Dar Um Exemplo Um At A Workshop Many Years Ago No Workshop Há Muitos Anos Atrás A Lady Said She Always Had Depression And Could I Help Her Uma Senhora Que Tinha Depressão E Eu Queria Ajudá Ela E Ela Disse Que Quando Ela Levantava De Manhã Ela Tava Bem No Depressão Não Depressão Não Nenhuma Depressão Depois Que Ela Ficava De Pé Por Um Tempo A Depressão Vinha Então Quando Você Pergunte Para Você Quando Você Sentia Depressão Pergunte O Que Que Eu Fiz E Ela Veio No Outro Dia De Manhã Para Mim E Disse Eu Percebi Eu Pico A Depressão Chega Assim Que Eu Ponho O Desodorante Então Por Esse Método De Perguntar Isso Eu Descobri O Que Causava Essa Depressão Era Sua Reação Ao Desodorante Embaixo Do Braço Tem Muitos Exemplos Como Esse Eu Espero Que Isso Te Ajude Então Deve Vamos Para Deve Deve Ver George Patreo Ah George Patrão Patrão We Call Patrão Ok Boa noite A Todos Oi Boa Noite Você Quer Falar Inglês Jorge Não 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 se Preocupe Eu falo Em Português Então Fala Devagar Tá Bom É Mais Uma Curiosidade Do Que Uma Pergunta Porque É Mais Curiosidade Então Uma Question Ok Eu tinha Lido Muito O Tutorial Antigo O Manual Não Não só Manual Mas Também Eu Acompanhava Bastante Os Casos Publicados No Free Anteriores Ele Estava Muito Acompanhava Com Manual E Casos Que Você Põe Em Sua Newsletter Há Lão Há O Anteriores Processo Processo Antigo É O O Processo E Também Assisti Muito Aqueles Filmes Todos A Sônia Conseguiu Para mim Todos Aqueles Filmes E Comparando Com A Nova Versão Ela Está Muito Mais Simples E Mais Eficiente Na Minha Forma De Ver E Comparando Com A Nova Versão De Novo Improvamento E Evolução Do EFT É Muito Mais Simples E E E E E Algumas Coisas Foram Retiradas Algumas Coisas Você Põe Além Ok Eu Não Vi Referências Ao Ponto Pessoal De EFT Eu Não Lembro Se Chamava Ponto Pessoal Sônia Eu Sei O Ponto Que É Melhor Para Você Exato Eu Não Viu Reference To What He Called Personal Point What What Means Your Preferential Point Each Person Has A Preference For One Point Like This Or This Short Death Cada Um Tem Uma Preferência Por Um Ponto Então Que Funciona Mais Para Aquela Pessoa Exato Ele Não Não Aparece A Isso Então Assim Ele Não Aparece Atualmente Eu Queria Saber Se Existe Alguma Restrição Com Relação A Isso Eu Tive Bons Resultados Com Ponto Pessoal Algumas Pessoas Ficava Muito Claro Qual era o Ponto Pessoal E Ajuda Ajudava Pelo menos Aquelas Pessoas Então Não Sei Se Existe Alguma Restrição Ok Ele Diz Que Ele Não Não Viu No No Tutorial Qual Reference A Esse Pessoal Ele Quer Saber Se Há Algum Restrição To Choose A Personal Point And Tap More There Than Other Points And Because He Said That Help A Lot With Clients When It's Very Clear What Is The Personal Point And It Helped A Lot To Know This And To Give Some Preferences To This Point When I Do The EFT Process Ok Alright My Apologies For Not Including It In Our New Tutorial Eu Peço Desculpa Por Não Ter Incluído Esse Ponto Pessoal No Nosso Tutorial Eu Acho Que Com Tempo Eu Vou Incluir Mas Por Agora Vamos Discuss It For Everybody Here Mas Vamos Então Falar Sobre Isso Para Todo Mundo Aqui Ok I Discover Over Time For Myself Eu Descobri Ao Longo Do Tempo Para Mim That If I Was Having Some Particular Emotion Or Anxiety At The Moment Que Se No Momento Eu Ten Uma Particular Emoção Ou Ansiedade I Would Find That One Of The Tapping Points For Me Was More Effective Than Many Of The Others Eu Descobri Que Tinha Para Mim Um Ponto Que Era Mais Eficiente Que Os Outros Para Uma Particular Emoção E E É E É Aqui O Ponto Do Color Bond Da Clávia Eu me lembro quando uma das minhas filhas se casou, e eu estava indo com ela, e aqui a música tocando, e todo mundo olhando. Eu estava assim, muito emocionada, e ia começar a chorar. Então, ao invés de chorar, eu comecei a... E aí, eu me acalmei. Isso é um uso simples, que você pode fazer para muitos clientes em algumas circunstâncias. É, mas cada um de nós tem um ponto diferente, né? Cada um de nós tem um ponto diferente. Muita provavelmente, sim. Sim, sim. Ok, ok. Muito obrigado, e só queria parabenizar pelo Optimal EFT. Estou ficando encantado de estudar o Optimal EFT também. Muito obrigado. Eu quero te congratular com o Optimal EFT, porque eu estou estudando, e estou muito fascinada com isso. Sim, fascinada. Tudo bem, obrigado. Obrigado. Ok, então, nós vamos continuar a... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, temos muitas mãos aqui. Tem 94 pessoas aqui. Lívia Barbosa. Ah, Lívia, vamos ver se agora dá. Oi, pessoal. Oi, Gary, Sonia. Oi. I'm curious about the gamut point, and this kind of sequence. When should I use it? Ah, ela tem... Ah, she speaks in English. Ela tem dúvidas sobre o ponto gamut, quando eu devo usá-lo no processo. Well, I have the basics, the basic sequence, and then the option for the, let's say, a secondary, area, I don't know if I can say like this, sequence, with the fingers plus the gamut point. Tem uma sequência, a base que tem uma sequência mais maior, que pode ser, que ele chamava secundária, que inclui o ponto gamut. Então, ela quer saber quando usar essa sequência que o Lívia acabou simplificando numa sequência mais básica. Ok. I believe, Lívia, you have been reading our older materials. Yes. Eu, é, eu acredito que você tem lido o nosso material mais antigo. And since you understand English, I would urge you to go to our tutorial on our website. E como você entende inglês, eu acho que você deveria ir ler o nosso tutorial atual no meu site, no emoflip.com. I have just downloaded, but haven't the time to read it yet. Ok. É, ela quer fazer isso, mas ela não tem tido tempo ainda. Ok. But, when you do, you will discover that the gamut point and the finger points are still there. Quando você ler, você vai perceber que o ponto gamut e o ponto dos dedos ainda estão lá. But, they are now, extra type points to use if you're not making progress elsewhere. Então, ele é, hoje esses pontos são pontos extra, que você vai começar a usar quando você não está conseguindo sair e evoluir. Sair do lugar e evoluir. Because they're not necessary, they're not necessary very often. Muitas vezes eles não são necessários. So, by leaving them out of the main process, we make it much more efficient. E, muitas vezes, deixando eles fora do processo, a gente fica mais eficiente. E, muitas vezes, deixando eles fora do processo, a gente fica mais eficiente. E, em alguns casos, a gente usa eles, o gamut point e os pontos dos dedos, a gente usa porque eles são necessários. Então, nem sempre são, algumas vezes são. Então, quando você está ficando, você pode usar a outra sequência, a sequência gamut. E aí, você pode usar a sequência do gamut. Ah, é toda uma sequência que tem, abre o olho, fecha olhos, etc. Então, ele aconselha sempre, primeiro, tentar fazer o trabalho do detetive. As questões, e tentar ir para temas mais profundos. E aí, se precisa, vai para esses pontos que ele hoje não considera tão necessários com todo o procedimento do gamut. Ok. Ok. Eu sou uma professora, e não sou uma terapeuta, então eu uso isso para mim e com amigos e estudos, como eu falo. Com resultados muito bons. resultados. Ela tem usado com bons resultados, ela não é terapeuta, mas ela usa para os alunos, para os amigos. E eu estou muito feliz agora de ser parte desse curso que começa hoje. Então, muito obrigada. E ela está super feliz de fazer parte dessa comunidade do curso, do terceiro curso, que começa, está começando hoje, mas que as inscrições ainda estão abertas. Okay, and thank you, and we'll go on. Okay. M, M-P-E-M, I think it is. M-P-M. M-P. M-P-E-M. M-P-E-M. I don't see it. M-P-E-M. Tá aí? Yes, that's me. Okay. Ah, chegou. Hi. Hi. Como é seu nome? Magda. 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 Eu posso falar em inglês? Pode. Dê devagar, por favor. Okay. Hi, Gary. Hi. I feel honored and privileged to have the chance to speak to you. And to Sonia, of course, but to you especially. Thank you. Eu me sinto privilegiada e honrada conversar com o Gary. I am calling you from Portugal, in Europe. Eu tô falando de Portugal, Europa. Eu tenho ouvido você muito atentamente, start from this. E eu ouvi você falar que se você usa EFT como um iniciante. You don't get that great results. You don't get that great results. Você não tem grandes resultados. Okay. I would also like to say that I got certification as a practitioner in London. Eu consegui o certificado como praticante em Londres. Um, just a few months ago with AAMET. Eu consegui com o certificado do AAMET. Yeah. Yeah. Who was your trainer? Ashley Meyer. Okay. Go ahead. From the EFT, the EFT therapy center. I think that's the name. And, um, so I have two questions for you. Uh-huh. I have two questions for you. The first one is, what distinguishes a beginner from a proficient? Um. Um. EFT practitioner? Um. What distinguishes um iniciante de um praticante competente, mais sofisticado? And also, um, how do you look at this certification? Because, um, from, from, from hearing about, they say, um, AAMET. That they follow your, um, syllabus, so to speak. Um. But I would like to hear this from you, whether it's true or not. Uh. I've also started working as a practitioner, and I do, um, struggle sometimes, maybe because I'm still a beginner. I don't know. Oi. Ela também quer saber como ele vê a questão da certificação. Porque esse pessoal em Londres, da AMET, dizem que eles seguem os sílabos, quer dizer, os parâmetros do Gary. E ela quer saber se isso é verdade ou não. E ela também diz que ela está começando a ser um praticante do EFT, mas ela ainda se sente um iniciante. Eu vou começar a responder sobre certificado. Minha resposta, não sei se vai agradar muito. Eu sei que a AMET fala que eles seguem precisamente os meus ensinamentos. Entretanto, eu vi o currículo deles. E de uma forma geral, embora seja correta, eles adicionaram algumas coisas, muitas coisas, e eles tiraram algumas coisas e muitas coisas. e quando eu tentei trazer isso a sua atenção há alguns meses atrás, quando eu tentei alguns meses atrás, chamar a atenção deles para esses fatos, de uma forma geral. Eles falaram que eles iam tentar verificar e ver. Mas, infelizmente, eles não fizeram nada. mais importante, eles não têm supervisão e não têm controle do que fazem os treinadores do AMET, que formam os praticantes de AFT. Como resultado disso, eu visite alguns amigos que são AMET treinadores. Aí, com o resultado disso, eu recebi como visitas alguns treinadores do AMET Eu acho que eles fizeram um trabalho bem razoável. Embora eu nunca tivesse treinado eles. Mas, eu acabei cruzando também com alguns treinadores da AMET que eram terríveis. e eu não conheço Ashley Myers. Eu, na verdade, não conheço esse Myers. Então, eu não tenho ideia do que ela realmente te ensinou. Eu não sei o que realmente ele te ensinou. E, se você ou não você ou seja, a qual nível você aprendeu o EFT como eu gostaria de ver. Eu não sei até que ponto ele ensinou para você o EFT que eu gostaria que você tivesse aprendido. Ou enfiaram as crenças deles. Alguma coisa certificação Muitas organizações estão dando certificados. Todas diferentes umas das outras. E eu nunca treinei nenhuma delas. perguntas a primeira pergunta tinha relacionado com distinguir um começador de alguém que tem mais experiência. Tua primeira pergunta era sobre a diferença entre o iniciante e aquele que já é mais experiente, tem mais proficiência. Uma das coisas que a pessoa mais sofisticada vai realmente ter entendido o que é o tampo da mesa e as pernas da mesa. Que é uma metáfora muito importante no tutorial e no nosso curso que eu ajudei o Gary. e a importância de eventos específicos e aspectos e testar o seu trabalho. Uma das formas que você pode dizer um começador uma das formas que você sabe facilmente que se trata de um iniciante é que eles vão focar o EFT usar EFT para pegar o sintoma trabalhar o sintoma que a pessoa tem. Eles vão dizer mesmo que eu não mesmo que eu tenha depressão ou mesmo que eu não me sinta bem comigo mesmo Estes são abordagens muito genéricas gerais E eles não chegam de verdade nas causas algumas iniciativas usam o que é chamado script Alguns iniciantes também usam o que já é comumente chamado de script e essas são palavras pré-design para tentar ajudar alguém com seu problema Isso são frases pré-fabricadas e concebidas que vão ajudar a pessoa com a sua questão Você tem uma fórmula feita o que é o que é o termo são raramente efetivos porque não podem customizar para o individual e para o individual particular circunstâncias Então o problema é que esses scripts eles esquecem a singularidade da pessoa então eles não customizam o processo do EFT para aquela pessoa e para suas circunstâncias Eu espero que isso responda a pergunta Sim, obrigado Eu poderia continuar mas obrigado Ok Vamos para Rebeca Oi Rebeca Oi Eu tenho três perguntas Primeira pergunta Como neutralizar a questão da reversão psicológica Realmente é possível neutralizá-la? Ok Espera Eu quero saber como podemos cancelar a reversão É possível? Ok Em nossos materiais No Nos Novos Novos materiais A gente abandonou a ideia da reversão psicológica A reversão psicológica é algo que eu aprendi muitos anos atrás com Roger Callahan E eu aprendi de lá pra cá que a reversão psicológica não existe Na verdade na fala psicológica a reversão é conhecida como benefícios secundários e isso é bem explicado no nosso tutorial que eu espero estar no português ao final do ano e isso é muito explicado no nosso tutorial e também no curso que ele fala que vai ser traduzido até o final do ano e vai estar no site A segunda pergunta é você disse que 90% dos veteranos aproximadamente foram curados 90% do que? fala mais fala um pouquinho devagar que passou um avião aqui Desculpa no no momento em que ele foi tratar os veteranos de guerra ele teve tiveram uma melhor todos tiveram uma melhora satisfatória 90% é um índice fora da média clínica de qualquer outra terapia ok wait she's talking about the vet you treat and you had 90% of recover and she's saying that this is a lot more than any therapies mas ainda assim tiveram casos que não tiveram um progresso tão grande quanto esses 90% é even so there are like 10% that they didn't show a big improve they didn't heal 10% eu tenho muita fé na AFT porque eu me tratei sozinha digamos assim para questões simples então eu imagino que essa questão complexa não seja uma falha da AFT mas uma falha da pessoa sentir aquela dor um bloqueio interior ele também explica dessa mesma maneira ou ele atribui a outra causa ela dizia que ela tem muita confianza em AFT porque ela se tratou com problemas com problemas com EFG com bom sucesso mas ela acha que talvez 10% que não melhorou com EFG o problema não é EFG mas o problema é que a pessoa tem uma falta em conectar com seu problema a pessoa não é na método e ela quer saber sua visão sobre isso ok clientes são todos diferentes e alguns Alguns clientes não cooperam o suficiente como a gente precisa. Isso, às vezes, geralmente tem a ver com como construiu a tua relação com o veterano de guerra. E com veteranos de guerra, o rapport, a relação que você constrói é importantíssimo. Com veteranos, assim como outros tipos de clientes. Alguns temas que tendem a não ser focados é culpa. As pessoas tendem realmente a usar o EFT, nesse caso, para fatos que aconteceram a longo tempo atrás na sua vida. E, às vezes, a culpa é alguma coisa muito perto deles e eles não querem chegar lá. E eu achei, encontrei que esses 10%, geralmente foi porque eles não quiseram chegar no tema da culpa. Eu tento, então, trazer esse tema e ir por esse caminho. Eu espero que isso tenha ajudado. Você tem mais uma pergunta? Tenho, é uma colocação, na verdade. Eu, como a maioria das pessoas, conheci a EFT não pelo vídeo do Greg e sim por outras pessoas e comecei a fazer para questões simples. Espera aí, como outras pessoas, acho que é Magda, eu, como outras pessoas, como Magda, eu comecei o EFT não com ensinamentos de guerra, mas com outras pessoas ensinando e comecei a usar para questões simples. E eu me empolguei e comecei a usar para questões simples. E eu me empolguei e comecei a usar para questões sérias. Ou seja, essa é uma advertência, na verdade, que tem no próprio texto que o Greg fala, para você ter cuidado com questões adormecidas e não fazer sozinho. Porque, às vezes, o processo é doloroso. E é bom você fazer aquilo com alguém, um psicoterapeuta e tal. Pode ser que você consiga só, mas vai ser um processo tão dolorido, tão duro, tão doído. E levanta questões que aparentemente estão adormecidas, mas estão ali quietas e que vão surgir, de repente, pode ser assim, tipo um vulcão e você não consegue administrar sozinho. Então, é muito importante, para questões mais complexas, ter realmente um acompanhamento de um terapeuta, alguém com mais experiência há um tempo. E ela começou a começar a se aplicar para mais sério, mas ela compreendeu, como você disse no seu manual, que para questões complexas, é melhor se você tiver ajuda de um terapeuta, porque o processo pode ser muito doloroso. E algumas questões que estão dormindo, às vezes, podem se acordar e ser muito disruptivo. E algumas emoções excessivas. E aí, você quer saber? Bem, isso é muito verdade. Eu não sei se eu ouvi uma pergunta lá, eu só concordo com isso. Eu não sei se era uma questão, mas eu concordo inteiramente com isso. Ok. 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 Nós temos uma outra pergunta. E eu acho que nós falamos com ela antes. Cristiane Raga. Cristiane, você vai fazer mais uma pergunta? Isso. Oi, posso falar? Pode. Tá. É. Primeiro dizer que eu tive contato com a técnica há dois meses, mais ou menos. Eu conheci o EFG dois meses atrás. E fazendo a auto-applicação, eu recebi resultados fantásticos. E fazendo minha self-applicação, eu cheguei a resultados fantásticos. Ok. E estou muito encantada com a técnica. E estou muito encantada com a técnica. Com a método, com o EFG. Eu adoro. E aí eu resolvi buscar conhecimento com a fonte, que é o criador Gary. E inscrevi no curso. Isso. E que é uma honra para mim estar fazendo o curso diretamente com o criador. E é uma honra para mim aprender com o curso e o criador. Ok. 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 A minha pergunta é sobre os ganhos secundários que ele falou. Como você trabalha com eles no processo? Se você usar o EFG de uma forma adequada e vai para os eventos específicos que são as causas dos tampos das mesas. Os ganhos secundários vão aparecer no processo. Eles vão sendo construídos no processo e vão aparecendo. Ok. Espero que isso ajude. É porque eu sou psicóloga e eu vejo muito isso junto com os pacientes. E eu quero fazer o curso para aplicar com mais veracidade e poder lidar nessa questão. Eu sou psicóloga e eu vejo muitos problemas com o ganho secundário. Então eu estou interessado no processo do EFG para aprender como lidar com esse ganho secundário. Bem, isso seria parte do nosso curso. Isso seria parte do nosso curso. Isso me levaria muito tempo aqui para afastar tudo isso. É. Isso vai fazer parte do curso. Eu queria muito demorado aqui nesse webinário para falar, mas isso faz parte do curso. Ok. Obrigada. Obrigada. Dr. All right. Two more hands came up here. Dr. And... Dr. bear-me. There's... I'm sorry. One more hand. That's Elizabeth and this will be the last one. Okay? Dr. Elizabeth. Dr. É, aí tem mais uma pergunta, que é a da Elizabeth. Vai ser a última. Dr. Now, I now see other hands, but we're just running out of time. So, Elizabeth will be the last one. Dr. Elizabeth vai ser a última. que bom, fui premiada então, hello Sônia, oi Gatti então, eu fiz eu fiz o curso, essa turma que encerrou agora por último I did the course, the second the second group, yes pode continuar e se fosse pra fazer novamente eu faria tudo de novo e recomendo pras pessoas que realmente façam esse curso de FT com o criador então I would like to do again the course if I could, and I really recommend to all the persons here to do the course with the founder exato inclusive, Gatti, eu vinha cursando com uma outra pessoa, quando então o e-mail da Sônia chegou anunciando o seu curso eu interrompi com a outra pessoa e migrei pra você e realmente fiquei muito feliz e me senti privilegiada and I was doing a course with another person here in Brazil and I when I saw Sônia's e-mail inviting for the course I break there break up there and I migrate to your course and I feel very satisfied and very very well that I did this and that I learned with the founder Sim então esse é o meu testemunho esse é o meu depoimento This is my testimony Ok Agora vem a minha sugestão tá o curso enquanto teoria ele é fantástico ele aborda desde as questões mais básicas não é passando pelas habilidades intermediárias as complementares até as mais avançadas então do ponto de vista teórico perfeito perfect o que eu me questiono é o seguinte Wait Wait Okay Gary From the theoretical point of view the course is fantastic it covers everything from the basic to the middle part to the more advanced technique Yes Yes Mas o que eu sugiro é que após esta etapa haja o que eu chamo de estágio supervisionado ou seja aquilo que a gente faz a gente aprende então suponho que complementarmente ao curso deveria existir o número de horas em que nós dedicássemos a atender pessoas e submeter os casos de atendimento a uma supervisão a uma avaliação aí sim eu diria que a pessoa está apta a levar a EFT que você fundou que você criou de uma maneira muito segura e trazendo uma imagem melhor repassando uma imagem melhor da EFT para o público eu concordo com você por isso que a gente está tentando com esses grupos de estudo com as pessoas só que vem só entre as pessoas que já fizeram o curso a gente vai fazer isso é isso que era a ideia faz tempo que eu estou para fazer esses cursos desde o primeiro grupo mas agora com esses dois grupos formou um grupo legal é exatamente isso mas eu vou traduzir para ele eu tenho uma sugestão para você que depois o curso nós temos uma supervisão uma supervisão uma supervisão onde nós fazemos a supervisão e nós nos trazemos os casos para um supervisão que nos ensinou avalia e nos damos mais suporte e correga algumas eras sugestões técnicas etc e para que EFT incidência vai vai aplicar em uma segura maneira e muito competente maneira e é parte que complementa a parte que você deu lá não temos isso para agora Ele está falando que a gente não tem, mas, Gary, eu estou começando esse grupo de supervisão. Oh, você está? Ok. Bom, ok, você pode lhes dizer isso, mas você também precisa lhes dizer que isso leva muito tempo e tem que ter uma compensação para isso. É, não, ele está falando que, eu tinha falado, mas ele, acho que já tinha, tanto tempo que eu prometi isso que eu não fiz, mas ele está falando, ah, então, se você vai fazer isso, que legal, então, talvez você tenha que cobrar alguma coisa, né? Mas eu vou cobrar cem reais por mês por dois grupos de três horas, ao todo, né? São dois grupos, né? E que vai ser uma, vou tentar isso exatamente, fazer essa supervisão. Sim, eu disse que eu estava tentando pagar o mínimo possível para a sala, eu tenho que pagar a sala, e assim, e eu vou superar o que eles fazem com os clientes depois do curso. Sim, e o meu cuidado grande, Gary e Sônia, é exatamente para o conceito, a imagem do FT, porque há pessoas que não vêm a público para dizer que a FT não funcionou, ficam acanhadas, né? Aquilo que nós, inclusive, dizem no curso. E aí, somente o curso é pouco, eu acredito que os próximos, a formatação de um próximo deveria conter essa complementação, sabe? Eu, graças a Deus, Sônia, tenho feito parcerias com os colegas do curso, daquela forma, que é trocado a FT. É, isso é ótimo, e se vocês poderem se olhar, é bom, mas agora a gente vai fazer essa segunda parte. Você sabe qual eu ia fazer, eu vou fazer, eu vou fazer um ou dois online, provavelmente depois um presencial também aqui, para quem mora em São Paulo. Certo, você tem data prevista, Sônia? É, eu vou começar, o online vai ser dia 14 e 28 de setembro. Agora, não consegue? É, eu avisei lá no grupo. É, e vai, é porque mudou, né, devido aos webinários. É, exatamente, por causa do webinário eu tive que transferir para o dia 14 e 28. É, e vai haver, vai ter uma... Deixa eu traduzir para ele aqui. Eu acho que é muito importante fazer essa parte, porque da imagem do EFT, porque às vezes as pessoas não dizem, como você disse, Gary, this silent ocean, that people that did EFT, didn't get anywhere, but really they didn't, they didn't do the perfect EFT. Yeah, thank you, and I'm aware of the problem, I think, Sônia, we're going to need to, we had more hands came up, but we really don't have, goodness gracious, I'm sorry, but it's been two hours, and I hope we've covered enough questions here. Let me translate. Ele disse que tem mais algumas mãos levantadas, mas já faz duas horas, e então fica muito cansativo, né, continuar. Mas então, as pessoas que não puderam fazer as perguntas, façam no grupo aberto ou nos grupos fechados, e eu vou responder, eu levo para o Gary, converso com ele, um pouquinho cada dia, e aí eu trago as respostas. Eu disse para eles, as pessoas que não podem fazer as perguntas, eles podem escrever nos grupos, nós temos grupos abertos, grupos fechados, e eles podem escrever lá, e eu vou discutir com vocês, little by little, e eu vou escrever. Ok, tudo bem, tudo bem. Assim, meu último depoimento, Gary, eu acredito que você vai gostar, e eu não estou aqui para dizer algo que eu realmente não sinta. Olha, como psicóloga, eu quero lhe dizer, lhe dar os parabéns, e a Sônia, porque realmente eu conheço N técnicas, e a EFT superou minhas expectativas, eu tenho obtido resultados fantásticos, em relação a outras técnicas diversas, pelas quais eu já passei. Então, parabéns, gratidão a vocês dois. E eu quero agradecer a vocês e a Sônia, porque eu sou psicóloga, e tenho muita experiência, e eu tento muitas técnicas, e EFT, é realmente mais eficaz, e eu tive um sucesso magnífico, com meus clientes, usando EFT, e eu realmente quero ser orgulhosa, e agradecer a vocês. Ok, e minha gratidão a todos vocês. Ok, a gratidão dele por todos vocês. Ok, obrigado a todos vocês, um grande abraço para a Sônia, um obrigado a ela por todos nossos esforços. Sim, obrigado a Sônia, obrigado a todos vocês. Ok, então nós vamos terminar a reunião agora. Sim, a gente vai fechar, e a gente pode fazer outros, ele é aberto para fazer. Ok, eu disse que você pode fazer mais webinars, porque você é aberto para fazer. Sim, certo. Eu não sei, mas eu espero. Sim, sim. Beijos para todos, beijos para todos. Beijos para todos. Ok, bye. Bye.